Regras do pagamento do salário para todos os trabalhadores nesse mês de novembro de 2023. Meu amigo trabalhador, se você trabalha com carteira assinada, saiba que todos os meses a gente fala aqui um pouquinho sobre o pagamento do salário, principalmente a regra do pagamento que muda a cada mês. E nesse vídeo eu te explico tudo sobre o salário, se a empresa é obrigada a dar o Olerite, quando que a empresa tem que pagar o salário. Também a gente fala um pouquinho, uma dica extra, uma aula extra sobre o Olerite para você entender esse documento, falar um pouquinho também sobre pagamento por fora do salário. Tudo isso nesse vídeo, então vale a pena ficar até o final. Oi gente, aqui em Fala Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho, advogado, atuante em todos os estados do Brasil, você trabalhador que quer ali resolver a sua questão trabalhista, você pode nos contratar e você, trabalhador, já vai deixando para mim nos comentários se você já recebeu o pagamento do seu salário nesse mês de novembro de 2023 ou se você não recebeu, deixa para mim nos comentários, porque agora a gente vai falar sobre as regras do pagamento do salário. Lembrando, já vai acompanhar nosso Instagram, Rodrigo Galatia TV, semanalmente tem muito conteúdo para você, trabalhador. E vamos aqui para as informações do salário. Gente, eu sempre costumo iniciar falando de como é que funciona o pagamento. Por quê? É assim, gente, o pagamento do salário deve acontecer até o quinto dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado. Então, vai receber salário o pessoal agora nesse quinto dia útil de novembro quem trabalhou no mês de outubro. A regra é sempre assim, você trabalhou em um mês, até o quinto dia útil do mês seguinte tem que ter o pagamento do seu salário. Nesse caso aqui, o pagamento no quinto dia útil de novembro é referente ao mês de outubro trabalhado. E aí, gente, quando que tem que acontecer o pagamento do salário nesse mês de novembro de 2023? A data final para a sua empresa pagar o seu salário é até hoje, dia 7 de novembro de 2023. Por quê? Hoje, dia 7 de novembro, é o quinto dia útil do mês. Como assim, Rodrigo? Você conta os dias úteis levando em consideração o sábado, mesmo se você não trabalha, o sábado lhe é contado como dia útil. E, além disso, você também vai levar em consideração aqui eventuais feriados que tenham ali, que, óbvio, esses dias de feriado não é contado nessa contagem de dias úteis. E em novembro temos um feriado no dia 2, conta o sábado e o quinto dia útil dá até hoje, dia 7 de novembro. Por isso, o seu patrão tem até hoje para fazer o seu pagamento do salário referente ao mês de outubro trabalhado e deve ser pago até o quinto dia útil de novembro, que seria hoje. Inclusive, falar para mim nos comentários se a sua empresa paga corretamente o seu salário até o quinto dia útil. Rodrigo, mas e se a minha empresa atrasar? Não pagar nesse quinto dia útil? Não pagar no dia 7? E aí, Rodrigo, cabe alguma medida judicial? A resposta é sim, gente. O atraso frequente reiterado no pagamento do salário dá direito ao trabalhador buscar na justiça tanto a rescisão indireta do contrato de trabalho como também buscar uma indenização pelo atraso frequente do salário. Rodrigo, mas a minha empresa atrasou uma única vez. Aí, gente, conversa, procura a empresa, o RH, vê o que aconteceu e tenta resolver. Agora, se for direto, todo mês atrasando, aí cabe processo sim contra a sua empresa. Rodrigo, posso receber uma indenização pelo atraso do salário? A resposta é sim, gente. Atraso frequente no salário dá direito ao trabalhador buscar na justiça uma indenização por danos morais. E um detalhe é o quê, gente? Tem muita empresa que faz lá o pagamento do salário, mas, além disso, paga valores para o trabalhador fora do lerite, valores que não integram lá o contra-cheque do trabalhador. É o famoso pagamento por fora. Como assim, Rodrigo? A empresa paga 2 mil latas salário e paga mais mil, referente a alguma hora extra, alguma comissão, alguma produção desse trabalhador. Só que esse por fora não aparece no lerite. Empresa pode fazer isso? Resposta, não, gente. Porque a empresa te prejudica quando ela faz isso. Primeiro, você recebe férias, décimo terceiro e FGTS com base no valor do lerite. Quando a empresa paga por fora, ela está te prejudicando nessa parte. E outra questão é bem simples. Na hora de ter a sua aposentadoria, você vai aposentar com o valor do seu lerite. Então, ela te prejudica na aposentadoria, nas férias, no décimo terceiro, no FGTS. Tudo isso tem de problema quando a empresa paga valores por fora do lerite. Rodrigo, o que pode ser descontado do salário agora no dia 7? Pode descontar o adiantamento salarial, que é o vale, o vale transporte, uma assistência médica, tudo isso, até mesmo vale alimentação, vale refeição. Pode ser descontado no salário do trabalhador, porque tem lá previsão na lei para esse desconto. Só que para você acompanhar os descontos, a sua empresa é obrigada a fornecer e a entregar para você, trabalhador, o seu lerite. Inclusive, deixa para mim nos comentários se você receber o lerite nesse mês de novembro, referente ao mês de outubro trabalhado. E aí, Rodrigo, a minha empresa entregou o lerite, entrega todo mês, ou até mesmo não entrega, enfim. Eu quero agora, para mim que recebi o documento, entender como que funciona esse documento, entender os descontos, entender como funciona o pagamento. Eu vou te explicar tudo agora, nessa dica extra do vídeo. Gente, eu trouxe para vocês aqui o lerite. Vou aproximar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas olha só, a primeira informação importante que você tem que saber no seu lerite é a parte de cima, onde tem lá o mês de referência. Nesse caso, para você, trabalhador que vai receber salário agora em novembro, tem que aparecer para você aí referência outubro de 2023, porque esse salário é referente ao mês de outubro trabalhado. Depois, lá na coluna da esquerda, tem a descrição das verbas, que tem lá salário, INSS, salário de família, imposto de renda. Para você, vai aparecer lá as rubricas que a sua empresa costuma pagar para você. O que você vai fazer? Você vai começar seguindo a linha. Então, de salário, você vai fazer uma linha, tem lá a referência, 30 dias. Os vencimentos, é o valor que é referência do seu salário. Então, referente a 30 dias, o valor nesse exemplo aqui, R$3,300. E na mesma linha, não tem desconto. Na linha de baixo, tem o INSS, referência 11%. O que seria isso? Você pode ver que no vencimento não tem nada, mas no desconto está lá R$363,00, que equivale ali o desconto de 11% do salário. Na parte de baixo, tem lá o salário de família, um desconto de R$7,50, que dá R$247,50. Imposto de renda sobre o salário de família, na verdade, né? E para fechar o salário de família, referente a 30 dias, dá um valor de R$150,00. Na parte de baixo, tem lá o total dos vencimentos, o total dos descontos, que é a soma dos valores aí que aparece, e o valor líquido, que é o valor que você vai receber tirando desconto. E na parte final, informação importante que você tem, é a base de cálculo de FGTS, R$3.450,00, 8% disso, R$276,00. E essas são as informações principais que você tem que saber do seu Olerite. Gente, é isso. Dúvidas, questões, deixe nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.